Quem não trai, não é que ele quer Seu trem tem tudo que vai Não vale assim como a varão Quem de dentro de si não sai Vai morrer sem a mania O dinheiro de quem não trai É o trabalho de quem não tem E a primeira queda não cai Se o dinheiro cai Vai virir, 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 vir. Pirimbal, 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 pirimbal A poeira me mandou Dizer que já chegou Chegou para lutar Pirimbal me confundou Vai ter briga de amor Tristeza, camaraca, poeira A capoeira me mandou Dizer que já chegou Chegou para lutar Pirimbal me confundou Vai ter briga de amor Tristeza, camaraca, poeira Pirimbal, 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 pirimbal 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 Pirimbal, 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 pirimbal Pirimbal, 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 pirimbal Obrigada.